O cara tá andando muito de... Ah, acabou. Acabou o combustível. Acabou o combustível. Acabou o combustível. Última curva. Fala, galera. Rafa Mirada. Chegamos a mais um vídeo de Nascar Hit Evolution aqui no canal. E vambora, galera. Vamos tocar direto. Vamos tocar em Pocono. A pista triangular, uma pista onde tivemos até uma boa participação, um bom desempenho. Então eu espero que a gente consiga novamente ter um bom resultado em Pocono. Uma pista larga, dá pra acelerar bem, dá pra pegar vácuo, mas também dá pra você fazer uma curva bem fechadinha. Pista bem legal, bem diferente. Vamos tentar buscar toda a velocidade possível pra gente sair de uma volta boa. Pista bem larga, cara. Dá pra fazer umas cinco filas aqui. Umas cinco linhas, você vai ver. Até seis. É muito larga, cara. Vambora. Fundamental agora a gente acertar, hein. Vamos lá em cima. Ah, não é ainda. Essa aqui é a parte final. Eu quero pegar aquela linha ali lá em cima e tentar iniciar com muita velocidade. Agora, hein. Vambora. Vamos lá em cima. Vamos buscando velocidade, buscando velocidade. Agora, pé embaixo. Vai. Vambora, 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 vambora. Olha, galera. Uma, duas, três, quatro, cinco pistas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jogando, jogando, jogando lá pra cima. Não vamos reprimir nada. Essa curvinha é uma curva bem rápida. A gente tem que acertar. Pé embaixo, pé embaixo, lá fora. Boa. Não tá das melhores, mas também não tá ruim. Vamos aqui dentro. Pegar esse cantinho aqui. Sai acelerando. Sai acelerando. Bora, bora, bora. Não encosta na parede. Quase que a gente encostou na parede. Vamos ver que posição. Décimo terceiro. Galera, tá bom pra caramba, hein? Tá bom. Legal, né? Ver o carro começando a andar perto da galera, né? Dos top 10, né? Então, a gente tem que dar um pulo. Tem que dar um passo importante, né? Parar de querer ficar entre os top 20, top 15, e tentar agora ficar só dentro dos top 10, né? A gente é um... O piloto e a equipe tá representando, né, galera? Nós somos já um carro top 10, apesar de estar fazendo um milagre. Mas é isso aí. Vambora. Vamos pra pista, vamos acelerar. Vambora. 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 Porra. Me deixou espaço mesmo, hein? Beleza. Tamo os kits, então, hein? Vambora. O carro tá inteiro. Vambora. 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 É, está faltando uma volta, galera. Uma volta, dá vontade de arriscar, cara. Ó, 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 até puxei pra cá, estão se batendo ali. Logano já levou com seu jeito logano mais um, hein. O Red está na direita, só tem que cobrar criada aqui. E o Rafa é bem no meio dessa turma aí. Bora, bora, vai que eu vou atrás, vambora. Preciso de vácuo, bora, bora. Lá vem mais um, lá vem dois, três linhas e o Rafa bem levando porrada de tudo que é lado. Ai, ai. Hoje eu estou começando até a pensar em começar a tirar o pé já, galera. E começar a imaginar que eles vão parar e eu não. E aí deixando a galera passar eu vou pegando o vácuo. O que vocês acham? Porque desse jeito eu vou perder até a décima posição. Tá muito espalhado os carros e... E o carro aqui não está indo. Ó, deu uma encostadinha lá na grama. Ó, estou no limite da minha pontuação. Bora, Kasalovski. Vamos no vácuo, vamos ver. Sete voltas. Vamos ver quantas voltas vão faltar aqui. Sete. Agora virou seis, né? Vai faltar uma volta certinha, cara. E lá atrás, como é que estamos? O bife é um segundo atrás. Melhorou esse cara, hein? O cara está sempre na ponta aí, cara. Está subindo aí, ó. O pobre em ascensão, que nem eu. Pensando, galera. Estou pensando, estou pensando aqui. Começamos a andar igual a galera. Ou eles estão tirando o pé também. Isso é, não está dando para bater uma volta. Pneuzinho, 67. Cara, quero muito aquele dinheiro. Estou agoniado para ganhar aqueles 28 mil. O Carl Edwards que vem atrás, será? Ah, não. Bifão. Já tinha olhado, já. Eu olhei de longe, pensei que era laranja. Era vermelho. Vai, cara. Passa aí, passa, passa. Eu vou ficar no vácuo. Ó, começaram a parar, galera. Começaram a parar. E eu tenho combustível para quatro. Eu vou acelerar para tentar pegar a retardatária na próxima volta. Se eu conseguir pegar a retardatária na próxima volta, eu vou tirar bastante o pé e vou tentar... Vou tentar ir até o fim. Vamos dar o pulo do gato aí. Porque são quase 18 segundos na frente desse cara. Quer ver? É, está dando 14 porque teve gente que não parou. Ainda tem um pouquinho de pneu. Vamos ficar olhando aqui agora. Agora não adianta pneu. Vamos lidar com o que a gente tem. Vamos ver se vai ter gente saindo agora. Torce aí, galera. Ó, tem carro lá na frente saindo. Dois, três... Não tem mais nenhum saindo, não? Opa, um aqui. Tem mais um? Ah, mas eu tenho que andar para chegar nele, hein? Chegamos, 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 chegamos. Chegamos, galera. Agora vamos tirar o pé. Vamos tirar o pé e vamos tentar manter essa... Ó, 20 segundos, tá? Nem vou olhar para trás para não ter problema. Vou aqui, ó. Pé médio. Tentando colar um vácuo. Vamos, cara. Só não me erra, vai. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Não, eu quero ir atrás mesmo, vai. Vambora, vambora. Galera, se eu conseguir isso aqui, hein? Bora, cara. Não podemos parar tanto também. 20 segundos, vamos ver. Ó, 3, 3. Virou 2 agora, hein? Meu, tem que ser uma volta mágica. Vamos ver. A gente está economizando, mas é muito pouco. Ah, quer dizer, agora que eu comecei a tirar o pé, né? Vamos ver atrás como é que estamos. Ó, 18 segundos que eu falei para vocês. Mais ou menos é isso. 18, 20. Mas meu pé está bem suave. Galera, está bem de boa. Você está baixo no combustível. Eu sei, cara. Eu sei. Está feio o negócio. Está horrível. Já não pode ter batida, galera. Bora, 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 bora. Vamos ver se a gente ganha pelo menos meia curva. Ainda não virou o 2, ó. Não virou o 2 ainda. Não virou o 2 ainda. Olha lá em cima, lá na esquerda, ó. Virou agora. Pode ser, cara. Que talvez a gente consiga. Não, mas a pista é muito longa. Não vai dar, não. Acho difícil. Aí se der um acidente, ferrou. Porque precisa de duas voltas. Aí não tem o que fazer mesmo. Aí é parar e botar pneu, botar tudo. E tentar duas voltas fazer alguma coisa. Vamos, vamos, cara. Doze segundos. Estão colando já. A galera já avisou nos boxes que o Rafa Binho está economizando. Está economizando combustível, né? Vamos lá, galera. Olha a curiosidade, hein? Última volta, hein? E o nome dele é Jones. Se tiver batido agora, eu ganhei. Não, cara. Não, cara. Não gira, não, irmão. Ele encostou sem querer no cara. O cara está andando muito de... Ah, acabou. Acabou o combustível. Acabou o combustível. Acabou o combustível. Última curva. Última curva, galera. Última curva. Não acredito, cara. Oh, acabou o combustível. Meu pé está embaixo, ó. Não consigo fazer isso com o pé. Um, dois, três, quatro, três. Ganhei. Caramba, velho. Vocês viram? Acabou o combustível, cara. Que show, piazada. Caramba. Pista a gente ia conseguir no máximo um décimo lugar, cara. Conseguimos na economia de combustível. Os caras devem ter ficado puto da cara. Puts, grila. Olha aí, galera. Primeirão e pocono. Para disparar mais um pouquinho. Cara, merece like para caramba isso aí, né, galera? Vamos embora. Porra. Olha lá, cara. Nossa, não acredito. E o Kyle Busch que ia ganhar, cara. Ele ia empatar comigo. Ele está com duas vitórias. Vamos ver. Olha, 37. O prêmio máximo. 12. Olha, os caras estão me empurrando para o box porque eu não tenho mais combustível. Isso aí eu sei como o cara está andando. O que é isso? É uma porrada de prêmio? Não estou entendendo. Ganhei... Estou entendendo. Ganhei 2 mais 1, top 30. O que é aquilo ali? Será que eu posso escolher mais 1 ainda? E eu escolhi um prêmiozinho vagabundo ali? Cara, eu não sabia. Eu acho que eu tenho uma terceira opção, então, de... De patrocínio e eu escolhi aquela porcaria ali. Será que é isso, galera? Vamos ver. Vamos ver a qualificação primeiro. Caramba, chega. Eu estou suado aqui, cara. Está aí. 4 vitórias e terceiro, galera. Joey Logano, Kevin Harvick e Rafa Bean. Show de bola. Show de bola. Olha aí, ó. Brasil por Fono. É isso que eu digo, cara. Estratégia é tudo, cara. Caramba, meu. Que show. Galera, vamos lá. Agora, só para vocês verem o que vai acontecer no próximo episódio. Eu vou parar de gravar, que foi o terceiro vídeo seguido. Tá? What's Kins Glamer para começar. Beleza? A pista mais da hora aí. Pista mesmo. Não é oval. É pista, tá? A gente vai destruir. Destruir nessa pista. Vamos lá. O time. Aqui, ó. Ó, ó. Vou abrir na próxima, tá? Conseguimos abrir aqui, tá bom? E agora eu estou curioso por essa... Ó, tem três, cara. Tem três, irmão. E eu perdi dinheiro ali, cara. Agora, ó. Ó o que a gente pode fazer. Ah, mas eu já tenho, né? Eu não posso repetir, né? Vamos ver. Eu vou calcular isso aqui direitinho. Foi mal. Ganhamos menos do que a gente devia. No próximo vídeo, que esse vídeo já está longo, tá? Eu vou juntar muita grana ali em relação ao patrocinador, carro melhor e o What's Kins Glamer. Galera, é vitória o What's Kins Glamer. Vamos com tudo. Deixa aí, galera. Deixa o like, compartilha, inscreve aqui embaixo. Galera, eu estava soprando aí de casa. Falar a verdade. Vocês estavam assim, ó. Só querendo que o carro fosse mais pra frente. Um abraço, galera. Rapazes, rapazes, eu estou por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E até o What's Kins Glamer. Fui. Fui.